Propriedades de massa Vamos utilizar então esse modelo pessoal Como exemplo né Pra nós podermos retirar informações do comando propriedades de massa Esse comando aqui pessoal Ele vai funcionar apenas quando eu já tiver especificado algum material né Algum tipo de material pra minha peça Então é o seguinte Pra mim ativar esse comando através dos gerenciadores de arquivos avaliar né Tem aqui propriedades de massa Ou então menu ferramentas propriedades de massa Tanto faz Através dessa janelinha que abriu pra nós pessoal A gente vai poder retirar as informações né Necessárias Desse nosso modelo Como por exemplo a densidade Ok A densidade que foi dada pra ele A partir do material que foi especificado Ok A massa calculada também Tudo a partir do material que foi especificado pra nós Ok O volume através das dimensões que foram atribuídas a nossa peça Ok E a área de superfície também O centro de massa né Através das coordenadas x, y e z A origem da nossa peça E também os principais momentos e eixos de inércia em relação ao centro da massa Através do botão pessoal Através do botão pessoal opções Poderíamos então modificar manualmente né As propriedades do material Como por exemplo a densidade dele Tá ok Podemos também alterar o estilo de comprimento dele No caso tá em milímetros Vamos passar aqui pra polegadas E aumentamos também o número de casas decimais Damos ok Se por acaso o sistema não calcular automaticamente pra vocês Só mandar recalcular Que ele vai recalcular então As nossas propriedades de massa Em opções de novo Podemos também alterar o estilo do peso dele Passamos para quilogramas e damos ok Olha só Mandamos recalcular Ele já vai passar então a massa para quilogramas Tá ok O volume está em polegadas Certo E tudo isso a gente faz então Em opções Outro negócio muito interessante pessoal É o seguinte Sempre que a gente vai editar A peça Em 3D pessoal Ela automaticamente vai linkar né A massa com a peça E automaticamente vai ser alterado então O valor da massa aqui em propriedades de massa Tá ok Então sempre que a peça for editada Automaticamente vai ser alterado aqui em propriedades de massa Na caixa de propriedades de massa pessoal Essa primeira opção Ela define que as propriedades mostradas na janela Elas obedecerão as propriedades Atualizadas nesta caixa Ok Em usar configurações personalizadas Como vocês viram Vocês mesmos podem então Alterar né As As unidades de medida Valor de casa decimais Entre outros E aí Então É isso querem E aí Então Vamos lá Vamos lá